Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal Uma Roça no Meu Que Tal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês qual o pintinho de vocês nasce dessa forma aqui, galera. Olha só. De pernas abertas. Tem muita gente que não sabe que isso tem jeito. Tem uma forma de fazer que o pintinho lhe volta a andar normal, galera. Muitas pessoas têm sacrificado aí os seus pintinhos por causa disso, entendeu? E não sabe aí qual seria a forma de estar fazendo para que as pernas desse pintinho voltem ao normal dela. Eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem fazer para estar salvando esse pintinho aqui, galerinha. Você não vai colocar elástico, você não vai colocar barbante, porque vai cair. Então você vai pegar uma fita dessa aqui, ó. Fita isolante. A gente vai cortar a fita. Vou cortar aqui o... Qual que é a fita isolante? A fita isolante vai pular e não vai cair, entendeu? Então nós vamos cortar a fita isolante. Vamos cortar ela no meio. Assim, ó. Vamos cortar ela no meio. Assim, bem fininho, ó. Ok? Bem fininho. Vamos pegar uma da pata dele. Vamos fazer isso aqui. Vamos dar uma volta. Vamos fazer isso aqui, pessoal. Ó. Ó como é que ficou, tá vendo? Ó. Dessa forma aqui, olha. Se você colocar elástico, se você colocar elástico, colocar barbante, ele vai descer, entendeu? E vai sair da pata dele. Então você colocando o isolante, fica dessa forma, tá vendo? E não gruda nada nele. Aí você vai colocar ele. Tem uns que já fica em pézinho. Esse não está conseguindo ficar em pé, tá vendo? Olha. Não está conseguindo ficar em pé. Quando ficar em pé, beleza. Você deixa em pé. Quando não está conseguindo ficar em pé, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, aqui dentro. E vou colocar dentro dessa caixinha. E aí ele vai ficar em pé, ok? Quando ele estiver dentro da caixinha, galerinha, você deixa lá com o pintinho, entendeu? Um pouquinho separado, mas com a lâmpada, dá para ele. Se tirar ele da lâmpada, ele vai morrer. Ele fica gelado. Ele já está gelado aqui, ó. É muito rápido. Já gela, fica frio. Ok? Só não pode tirar ele, botar no chão e colocar junto com os pintinhos. Porque os pintinhos vão pisar em cima dele e aí vai esmagar ele e ele vai morrer. Então, galerinha, aqui eu vou estar mostrando para vocês. Aqui é o pinteiro, ó. Está vendo? Aqui eu coloquei a ração, tá bom? O que eu vou fazer? Você pode deixar ele aqui dentro da caixinha, sem problema nenhum. Aperto da lâmpada, ok? Que aí não vai ter... Não vai ter aonde... Não vai ter como os pintinhos pisar nele. E aí, quando ele for comer, ele está querendo sair, ó. Quando ele for comer, você pode fazer isso aqui, ó. Você bota ele aqui dentro da onde está a comida. E aqui, esse aqui é pequeno, é menor. Está vendo? Ele está saindo, mas você coloca dentro de alguma coisa um pouquinho maior. Para que fique só a cabecinha dele de fora e dê para ele comer. Está vendo, galerinha? Ele fica aqui dessa forma aqui, ó. Está vendo? Dessa forma aqui. E aí, ele vai comendo, ok? E aí, você vê que ele já se alimentou. Aí, você pode tirar ele e colocar dentro da caixinha maior. Beleza, galerinha? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Você que não é inscrito no canal... Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações em todas. Espero que possa receber todos os nossos vídeos. E você que já é inscrito, deixe aquele like abençoado. Que o like aí ajuda muito a crescer o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.